E aí dinos tudo bem? Olha só o que que começa o vídeo de hoje, com vários sonhos, várias máquinas, cada um mais lindo que a outra E aí chegaremos lá, na minha sonhada BMW M2, com o M235 eu já tô satisfeito Vamos trampar, vamos trabalhar que iremos chegar lá se Deus quiser E aí, como é que vocês estão? Nunca mais fiz um vlog na rua, né? Saindo agora do trampo Tô indo pra casa A você que já me perguntou várias e várias vezes aí no Instagram e também alguns comentários no YouTube Com o que eu trabalho Eu tenho uma empresa de vídeos e fotos, que no caso é uma produtora Eu e mais outro amigo, que somos sócios, que é a Dark Studios E por lá gravamos vários clipes, filmes Filmes que eu falo é vídeos de carros Nosso foco é... nosso nicho, perdão, é automotivo Se você quiser conferir como é que é o nosso trampo, o nosso trabalho Vou deixar o arroba aí do Instagram pra você dar uma olhada O nosso lema é... a vida é um filme E é por isso que eu trabalho Ó a Twin Video Minha praia Amo demais, amo editar, amo gravar Sou videomake E é por isso que eu gravo pra vocês Deixa eu passar, tio Cara, pra minhas gravações à noite saem melhores do que durante o dia Prefiro Bora Sai na manha que eu tô indo pra casa Vamos trocando a ideia Cara, esse aumento da gasolina não tá dando não, né? Tomar banho É algo que eu não consigo entender sobre a gasolina, é o seguinte Sobre os preços praticados A gasolina é refinada aqui É retirado, o petróleo é retirado aqui É refinado aqui, transformado em gasolina e diesel aqui no Brasil E a questão dos preços é tabelado de acordo com o dólar que é fora do Brasil Porra Se tudo é tirado aqui, extraído aqui, feito aqui Pra que usar tabelas internacionais Cara, isso só acontece no Brasil que é pra roubar, entendeu? Roubar eu Roubar você E sabe o que que isso acontece? Porque eu e você aceitamos Entendeu? Entendeu? Onde que um país produtor de gasolina vai ter uma das gasolinas mais caras do mundo Isso é inadmissível, velho Só que o problema é que brasileiro, velho É muito acomodado Muito acomodado Brasileiro pra sair do sofá e ir pra rua Protestar, pedir seus direitos Nossa senhora Tem que arrancar um ovo dele ou alguma coisa assim do tipo Enquanto que você ficar aí parado Nós ficarmos parado, nada vai mudar Entendeu? Enquanto que ficarmos só assistindo BBB ou algo do tipo Nada Não tô criticando aqui a quem assiste BBB, tá? Porque eu assisto Porra Vai entrar na contramão bem, velho Tomar banho, velho Dá uma Os caras pensam que é uma carreta Só pode, velho Entendeu? E é isso Então assim, vocês não podem aceitar, entendeu? O problema é que os caras aceitam Aceitam É algo que eu não consigo entender E nunca vou aceitar, velho Preço da gasolina Sabe quanto que era pra gente pagar na gasolina aqui no Brasil? Hoje Mesmo não sendo um país ainda desenvolvido A gente deveria pagar no máximo aí R$2 Na gasolina Uma média nacional R$2 R$2,20 No diesel R$1,80 Mais ou menos E no álcool R$1,50 Deveria ser nessa base Só que tem gente aí que O litro vai chegar a R$10 E a pessoa ainda vai continuar pagando Entendeu? Esse é o negócio Sei que tava aberto aqui na bolsa Mas sigamos, né, cara? Vamos ver até quando que os brasileiros vão aguentar estranho Dia 20 agora O presidente da Pedra Brás Ele vai sair Que ele é abençoado Aquele que tá mudando os preços aí constantemente Graças a Deus ele vai sair E a 20 acaba o contratozinho dele E ele tava aumentando os preços aí Em represália A saída dele, né? Mar... Por isso que eu queria acelerar, que eu sabia que ia fechar E tem uns boy tulo que não sabe andar Bora meu filho, dá pra tuir Cara dá pra tuir, tranquilo, mais tu não vai Para os caras que pilotam ruim demais na minha cidade, puta merda Acho que eu zero grau é melhor ir por aqui Oh! Sem medo Eu vou apelidar esse novo quadro que eu vou lançar para o canal de Diário Vlog Ou Vlog do Diário, o que vocês preferem? Eita, o cara passando vermelho, tem que matar os outros Pois é, Dinos, vamos lá de assunto Agora eu vou ali pegar uma água de coco E uma sopa para a minha mulher que ela está meio ruim Mas ela está melhor, graças a Deus Policial, a porta está aberta Para mim aquela viatura ali está com a porta aberta Bora Entrar por umas ruas aqui que vocês ainda não viram Acredito eu, né Baixa esse farol, meu filho Boa Bora Cara, agora um negocinho que está ganhando dinheiro com essa pandemia É isso aí, farmácia Meu amor de Deus Farmácia e supermercado Abarrotado de gente Minhas condolências e meus sentimentos Salvo os amigos aí que me assistem Que perderam algum familiar Algum amigo próximo Conhecido Vítima de Covid-19 Meio sentimentos mesmo Essa doença é foda Que Deus nos proteja Não é dronão Aqui você tem que buzinar Jogar frau alto Cortar giro Os caras não lhe fecharem Vambora Vou dar uma parada aqui para me comprar O que eu falei para vocês Deixa eu parar aqui e eu já volto aí, dinos Belezinha? Voltei, dinos Primeira parte comprida Peguei a sopa Agora vamos para a segunda parte Que é pegar Uma água de coco Passar ali no quiosque Tá aí, eu estava pensando aqui Eu vou batizar esse Esse mais novo quadro de vlog diário Como é que é que vai ser feito Toda vez que eu sair E não for para rolê Nem algo do tipo Eu vou gravar Sempre eu saio de moto Sempre não, de vez em quando Quando eu for Sair na moto Já vou gravando E mostrando um pouco do meu dia a dia Para vocês Belezinha? Bora meu filho Acho que eu vou virar ali em cima e vou reto Vou fechar aqui a viseiro para vocês me ouvirem melhor Tenta andar calmo Mas o dinos não deixa Essa sopa aqui vai chegar chacoalhada E eu estou com a viseira escura Aí aqui está meio escuro Fica bom que é uma coisa para enxergar Ah tem um quebra-mola aqui Quebra-mola não, a ladeira Ah doida Saiu da onde meu filho Quando sai aqui da contramão É um quebra-mola Polícia de trânsito Ainda bem que eles passaram Zoeira Os caras são a gente boa demais Um forte abraço a todos os meus amigos aí Que são policiais Vou pegar uma água de coco ali Que aqui é um quiosque Bem interessante Bora meu povo Travesse Já é tio Não é uma mulher Vou parar de falar Se tem uma coisa de tio Porque parece até que eu sou do Rio de Janeiro De São Paulo De algum lado assim Eu não sou de nenhum desses cantos Agora deixa eu ver como é que eu vou fazer Pra me pegar uma água de coco Espero que a polícia não venha ali Vou pegar ali Deixa eu pegar uma água de coco Espero que dê tempo Se a polícia vier pra cá Pegar uma multa frita Pegar uma multa Porque não está podendo estacionar aqui Eita foda Por conta do lockdown Lockdown não né Lock não sei o que Porque está tudo funcionando Deixa eu ver se está gravando Deixa eu ver se está gravando Pra mulher os caras param Pra homem tio Para não E aí brother Tudo bom? Só o ouro Vai sair no canal Vai sair no canal Valeu mano Não façam isso Faço isso porque eu sou retardado É por isso que eu vi de duas sacolas Deixa eu ir pra estacionar aqui Eita E é isso dinos Esse foi o primeiro vlog diário Do Dino Se amanhã eu for sair na moto Eu vou gravar também Tá bom? Um forte abraço a todos Se cuidem dinos Mesmo que vocês não sejam do grupo de risco Alguém que você ama Pode ser Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu valeu dinos E aí E aí E aí E aí E aí E aí